Isso! Agora! O garoto tá vindo, pô! Me ajuda aí, gente! E a Roberto chegou no sapatinho. Não vai dizer! Não vai dizer! Olha, não! Não vai dizer! Não vai dizer! Olha, não! Não vai, não! Não vai dizer! Não vai dizer! Não vai dizer! Não vai dizer! O garoto tá vindo! É o compositor da música, esse é o cara. É o compositor da música. 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 A missão é essa. Vou cumprir a missão. A missão é apertar a mão do homem. Essa é a missão. É premissão agora. Aissé! Tem que saber um pouco. Chega mais, chega mais, senta aqui, chega mais, senta aqui. Essa Zé, vai Zé, é essa, chega a mais, 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 é essa aí, foi a minha, é essa aí, foi a minha, sou a menor, essa aí, é, medido meu, é essa mesmo. Foi a missão? Ah, moleque, ah, moleque, fingindo do Jocinho, tá ligado, né? Missão cumprida. E aí, mulher, aí eu fico feliz, nunca mais, escutei essa música antes do Zé Cagravar, tá ligado? E aí, mulher, aí eu fico feliz, nunca mais, escutei essa música antes do Zé Cagravar, tá ligado? Ele é um cara. eu vou assumar a selva de casa Música Música Vem meu dia! Vem meu dia! Vem meu dia! Chega mais! Chega mais! Chega aqui! Vem meu dia! Música 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 E é pra vocês, o samba aqui, o que é despedido, o que é Roberto, o samba atual, o mesmo avô. E na montareceira dê-la mar, tu te chançoou, é só Hero University. E é pro ar, da sua peça, o que é Judas, o que é Deus, o samba aqui, o samba aqui, o salário social, o irmão stability. A CIDADE NO BRASIL